Adriano, é verdade ou é um mito que não se pode acordar uma pessoa que está sonâmbula? O que pode acontecer? Pergunta enviada pelo Marco Nazário Um mistério, será que é verdade que não pode acordar um sonâmbulo? Na verdade, é um mito Pode acordar sem problema nenhum Mas, deixando claro aqui que existem perigos Porque quando você acorda uma pessoa que está sonâmbula A primeira coisa que precisa entender é que ela está em uma condição de sono profundo Pois é, só que ela está com a atividade motora dela ainda ativa Meio que lógico, sono profundo, atividade motora ativa, enfim O ideal é que se for acordar uma pessoa dessa, nunca faça de modo abrupto Ou seja, de modo ríspido, forte, impactante Não, faça de modo delicado Porque se você fizer isso de modo abrupto, como eu mencionei Você pode fazer com que essa pessoa se assuste Afinal de contas, ela está dormindo Ela pode acordar num susto, ficar desorientada, não saber o que está acontecendo Ela pode se machucar e machucar você que acordou ela Ou ela pode se assustar, porque geralmente quem está com sono profundo Pode levar alguns segundos para saber o que está acontecendo Para saber onde ela está e quem é você Então num sistema de defesa ela pode te atacar Outra coisa, você acordar de forma bruta uma pessoa que está em estado sonâmbulo Você pode gerar estresse nela Uma certa ansiedade, um medo Por que eu estou aqui? O que aconteceu? Então se você precisar acordar, não tem problema Desde que você faça isso de uma maneira calma Tranquila, pacífica Onde você não assuste a pessoa que está nesse estado de sonambulismo E sempre faça isso quando você perceber que a pessoa está Em um local que pode gerar perigo a ela Por exemplo, na beira de uma escada, num lugar alto Aí sim você realmente precisa acordar uma pessoa sonâmbula Então se você quiser acordar uma pessoa que está em estado